Olá, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, uma live formativa com a presença do nosso querido padre Rodrigo, do Alexandre. Boa noite, meus irmãos, boa noite, padre, como o senhor está? Boa noite, boa noite, minha gente, boa noite, povo de Deus, estou bem, estamos juntos mais uma noite aí para partilhar, para meditar um pouco, para rezar um pouco também, estamos juntos. Boa noite a todos que nos acompanham, que estão chegando aí a nossa live. Boa noite, irmão, boa noite, boa noite a nós, louvando seja Deus por mais uma noite onde nós podemos nos alegrar naquilo que é próprio da igreja, que venha a live, começando. Vamos logo rezar? Posso rezar? Podemos, pode sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amado Deus e Senhor, nós clamamos a unção do teu Espírito Santo para esse momento de partilha, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, nós que aqui fazemos o papel de facilitadores da tua palavra, dos teus ensinamentos, concede-nos, Senhor, a pureza, a humildade, a simplicidade, para justamente nós não interferirmos com os nossos limites naquilo que é vontade sua. Pedimos também que o teu Espírito prepare o coração de todos os irmãos e irmãs que participarão conosco dessa live, ou então que assistirão esse vídeo posteriormente, e de fato, Senhor, essa realidade de encontro em torno do teu nome possa render frutos de santidade na nossa vida, tudo isso nós te pedimos pela intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. A gente pode começar, Jorge, com aquilo que a gente já tinha combinado. Tem uma pergunta, né, que foi deixada para nós, eu acho que é referente à segunda live, então você podia já lançar aí, porque assim a gente responde, né, na verdade o padre responde, e a gente fica aqui para aprender dele. Sim, sim, vamos lá, deixa eu só pegar aqui do seu ar, que eu tirei para compartilhar o vídeo. Então vamos lá, a pergunta foi sobre a nossa última live, né, boa noite a todos que estão chegando aqui, boa noite Pai, meu pai está aqui também, né. O Hugo, o Cardoso, né, ele disse que ele não consegue assistir às lives ao vivo, né, ele tem dificuldade quase do horário, mas assiste depois. E aí ele perguntou o seguinte, ele falou o seguinte, bom dia, muito boa, muito boa live, sou fã das vossas lives, infelizmente é difícil participar direto. E aí a pergunta dele, o sacrifício de Abraão tem o mesmo significado que o nosso na Eucaristia? Então, sacrifício de Abraão, a gente costuma dizer que o sacrifício de Cristo, que é o memorial da Santíssima Eucaristia, né, então na verdade ali é uma atualização do sacrifício de Cristo, né, o memorial, que não é outro, mas é uma atualização, né, e então a gente costuma trabalhar aqui, existe uma, nós poderíamos entender o sacrifício de Abraão no Monte Moriá, né, com, que na verdade não deixou de ser, todos os sacrifícios do Antigo Testamento são figuras, né, são tipo uma profecia do sacrifício de Cristo. Contudo, o sacrifício de Abraão ali, ele já faz uma figura porque de fato não existe um sacrifício, né, Deus poupa, né, tanto que na hora que ele vai sacrificar o filho, vem um anjo, segura as mãos, né, e ali ele faz um sacrifício, ele sacrifica o animal que ele levou para sacrificar. Então, todos os sacrifícios do Antigo Testamento, a gente pode fazer uma relação de figura e realização, é um pouco a interpretação dos padres da igreja, né, ele viu o Antigo Testamento como aquilo que era uma figura e em Cristo, no Novo Testamento, na Nova Aliança, se realizou. Então, nesse sentido, a gente pode entender o sacrifício de Abraão e até tem uma leitura patrística que faz toda uma comparação, né, de Isaac, que sobe o monte carregando lenho e pergunta, né, cadê o sacrifício e Abraão responde, Deus providenciará tudo isso, né, então faz essa comparação, né, Isaac com aquele que é o filho, né, é o filho que vai ser sacrificado, e a cruz que é o filho de Deus que for perto ao pai, né. É figura porque, de fato, Isaac não foi sacrificado, né, ele houve, mas e em Cristo ele é sacrificado, né, então a gente poderia responder essa questão de que se há uma relação, uma relação de figura e realização, né, então uma profecia que ali já se lê, vamos dizer assim, realidades aparentes ali, mas só se realiza plenamente no, vai se realizar plenamente no Novo Testamento, né. Amém, acho que foi bem respondido, Alexandre quer comentar alguma coisa? Ah, eu tenho pra comentar, mas não tem nada a ver com o assunto, quer dizer, tem e não tem, eu queria, é pra exaltar Maria, apesar que ela não precisa de ser exaltada, né, mas eu acho muito interessante que Abraão é tido como pai da fé, né, e de fato ele é, né, é pela fé de Abraão que nós somos salvos, São Paulo vai afirmar, mas o que eu acho bonito que se Abraão é o pai da fé e ele, na fé que ele tinha em Deus, ele de fato iria sacrificar o filho, ele foi agraciado porque o anjo veio em nome de Deus e poupou o sacrifício do filho dele, então Maria muito mais deveria ser chamada de a mãe da fé, porque ela não teve o filho poupado, eu acho isso lindo, só um comentário. Respondido? Sim, respondido, desculpa, eu tô tentando compartilhar a live e falar no mesmo tempo que eu era comentado. Eu pensei, nossa, será que eu fiquei pensando, será que eu falei foi tão inalcançável? Não, 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 eu acho que o que o padre falou é um fato, né, é a explicação do fato, né, o que aconteceu no Antigo Testamento é a figura do novo, né? É, a minha ideia não era responder a pergunta, o seu padre falou de Maria, Maria é esse ponto. Sempre quando eu vejo essa realidade do sacrifício, né, Abraão e partindo pra sacrificar Isaac e vendo Maria que de fato viu o seu filho sacrificado, nossa, como mais o meu coração se encanta com Maria. Bom, mas era só um detalhe. Queridos, hoje o padre reservou pra nós oração de contemplação e oração de silêncio, então a gente podia fazer como, primeiro, trabalhar as definições, e o catecismo traz muitas definições, cada uma, claro, focada numa realidade, é muita coisa, deve ter pelo menos uns 20 parágrafos só falando desse tema, né? O padre também separou aqui uma definição que vem do Thomas Merton, que eu acho que é importante também a gente ouvir, porque o cara era um mestre da espiritualidade, então eu pensei assim, eu posso, comentando, lendo alguma coisa do catecismo, e a cada parágrafo vocês podem enriquecer, comentar e desenvolver, né, diante daquilo que o parágrafo apresenta. Pode ser assim? Pode, né? Pronto. Ótimo, então vamos lá. Então, logo no parágrafo 2709 diz assim, são as definições mesmo, né, porque até o título é contemplação, né, a contemplação. No parágrafo 2709 diz assim, o que é contemplação? É a coisa que ele traz como resposta. E aí ele traz uma resposta justamente de Santa Tereza, onde ela vai dizer o seguinte, outra coisa não é, a meu parecer, oração mental, se não tratar de amizade. E aí eu pergunto para os senhores, só os amigos de Jesus, os amigos de Deus é que vão viver a realidade da contemplação? É isso mesmo? Precisa desenvolver uma amizade com o senhor? Sou eu, Jorge? Eu só silenciei o senhor porque está dando eco, aí quando parar eu vou abrir o microfone. Fica à vontade, pode falar. Não, mas de fato a oração, né, a gente já tem falado algumas semanas disso, a oração ela é uma realidade de relação de amizade, né, uma relação de... É uma comunhão. De fato, uma das melhores formas de entender oração é relacionamento, né, e relacionamento de amizade, de entrega. Eu acho muito interessante esse primeiro parágrafo que o Catismo da Igreja Católica, como você bem falou, reserva dez parágrafos para a oração de contemplação. E a oração de contemplação, ela é uma das orações, um dos modos de oração, que é, tanto que existe a oração de contemplação, quero ressalvar que algumas vocações, principalmente as mais primordiais, elas foram conhecidas, elas são descridas como vida de contemplação, né, são chamadas de vida contemplativa, né, a própria escola carmelita, né, que fala da espiritualidade de vida contemplativa, os beneditinos também falam disso, então, para você ver como que é importante esse modo de oração na igreja, sempre foi, porque não somente era um modo de oração, mas também descrevia o modo de vivência espiritual, né, que é a contemplação. E aí, Santa Tereza, quando eu li isso, Alexandre, e estava falando sobre essa realidade, que ela faz um link da oração mental e depois joga para uma questão de relação, né, de amizade com Deus. E, se eu não me engano, no outro, tem um segundo, esse parágrafo, tem um outro parágrafo que ainda está unido, que ela traz uma passagem do Cântico dos Cânticos, né, ela faz uma passagem contra aquele que, é o encontro daquele que eu amo. Aquele que meu coração ama, é essa situação. E aí, é interessante ela falar da questão da oração mental, porque quando a gente vai pegar Santa Tereza no castelo, morada do castelo interior, que é aquele livro que é, enfim, uma referência para a vida espiritual, ela vai falando dos ambientes até chegar no quarto nupcial, no quarto do grande rei. E aí, ela vai falar dos sentidos, né, da saudade dos sentidos, e depois ela vai para o quarto dos afetos, né, e depois do quarto dos afetos, você tem o quarto da imaginação, né, o quarto da imaginação, da memória, e depois é o quarto do coração e da vontade, né, que é o quarto nupcial, que é o centro do ser, né. Então, aí você entende que ela joga a oração contemplativa para as duas realidades, né, imaginação e memória. Ela faz memória, principalmente, quando pega no Catecismo da Igreja Católica, que uma das bases para a oração contemplativa é a Sagrada Escritura. E a gente não pode esquecer, ao ler a Sagrada Escritura, isso é a tradição judaica cristã, não é somente uma leitura, mas ali a própria realidade da graça faz memória, a gente faz memória, né, de Deus, né, dessa realidade. Inclusive, gente, eu estava pesquisando em outras, por exemplo, na Regra de São Bento, na Regra de São Bernardo, Sistência, né, você não vai encontrar nos escritos desses grandes santos da história da igreja o termo contemplação. Não vão encontrar. A contemplação, ela entra na linguagem mística, na linguagem espiritual, melhor dizendo, com a escola teresiana, com a escola carmelita, tudo isso. São João da Cruz, etc. Mas lá na Patrística, a gente tem um outro termo que é correlacionado à contemplação, que é Memórias Day, que é a memória de Deus, né. Então, a gente pode entender como... Então, é muito interessante que a gente pega essa realidade da morada interior, entende que a oração, a oração de contemplação é tão importante porque ela tem uma profundidade no ser, né, uma profundidade no ser. ela trabalha com essa realidade da imaginação e da memória, que são realidades que estão mais profundos do nosso ser e mais próximas daquilo que é o centro do nosso ser, que é o coração e a vontade. Por isso, talvez, falar da oração, ela faz um nível com essa amizade, né, porque com os amigos, a gente abre o coração, né, e a gente recebe o coração do amigo, né. É. Ela completa, esse parágrafo, ela completa... Sim. Ela completa, Jorge, essa afirmação dizendo assim, se não tratar de amizade, foi como eu terminei, mas ela continua dizendo assim, ó, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Então, ela ainda, claro, ancora no amor, né, uma realidade particular, é pessoal, esse tratamento, né, a contemplação precisa ser esse relacionamento pessoal, você com Deus, na verdade, eu, no caso, com Deus, e ela ancora no amor, né. É uma amizade, e eu vejo a amizade bem enraizada em João 15, né, que o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida por seus amigos, portanto, é aquele que ama, né. Então, ela faz esse link aí de unidade, né, de estar a sós com o amado e ancorado nesse amor. Posso continuar? Tem outras perguntas aqui, tem outros parágrafos, vamos lá. Aqui, agora, já é uma outra realidade que ela é baseada, ainda no mesmo parágrafo, né, 2, 7, 0, 9, mas que o catecismo vai pegar lá da Sagrada Escritura do Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 7. Ele diz assim, ó, a contemplação procura aquele que o meu coração ama. Então, Tereza termina com amor no parágrafo anterior, e agora, tomando a Sagrada Escritura, a igreja ensina que contemplar é procurar aquele que o meu coração ama. E aí ele continua, que é Jesus e nele o Pai. Então, o contemplativo é um amante? Jorge, padre, o que vocês me dizem? Precisa ser um amante de Deus? Deixa eu tirar o padre do silêncio aqui, coitado, eu estou insereciando ele. mas deixa eu falar um pouquinho. Eu, eu... Total, né? Eu, assim, eu, quando eu estava lendo essas... Deixa eu silenciar o padre de novo, desculpa, padre. Está com muito eco. Assim, vendo essas passagens e aí, do catecismo e trazendo essa realidade da amizade, fica muito claro que é o que a gente está falando, se a oração é uma realidade de relacionamento, relacionamento meu com Deus, né? Eu não consigo não ver como relacionamento entre pessoas normais, digamos assim, se eu tenho um amigo, né? Um amigo, quando um amigo é muito íntimo, né? Às vezes, você não precisa falar nada. Às vezes, o seu olhar vai dizer muita coisa. Às vezes, algum gesto que você faz diz muita coisa. Porque o amigo conhece o outro. Então, tem um pouco dessa realidade. é claro que Deus sabe de tudo, Deus me sonda por inteiro, né? Mas essa é a realidade de, às vezes, eu só preciso estar. É a oração da presença. Eu só estou diante de Deus, sendo quem eu sou e entendendo quem ele é. E permitir que a graça de Deus possa agir através de mim. E sim, o que move tudo isso é o amor. É a busca pelo amado, a busca de estar com o amado. A oração contemplativa é contemplar a beleza do amado, né? Então, estar diante disso e ficar radiante diante da beleza de Deus e poder contemplar diante da sua grandeza. Padre, o senhor está com muito eco, padre. Desculpa, por isso que eu estou falando do meu. É porque hoje eu estou em outro ambiente, aí, complicado. Então, eu diria, Alexandre, que o orante, né? Aquele que vive a verdade, ele tem uma figura ambivalente, ele tem dois papéis, ele é o amante, ele é o amado, né? Então, ao mesmo tempo, ele vive essa realidade, né? Porque ele é amado, ele corresponde com o amante, né? tanto que a frase, aquele, eu vou embusto aquele que meu coração ama, né? Mas o meu coração ama porque eu fui amado por primeiro, como diz a carta de São João, né? Então, a gente não conhece o amor, o amor que se revelou a nós, né? A gente nasce com uma aspiração de amar, né? Mas o amor é que nos alcança por primeiro. Então, eu acredito que seria nessa dinâmica, né? Então, o orante contemplativo é aquele que, por saber ser amado, e, então, ele, a oração já começa aí, né? Essa experiência de ser amado já é oração, né? E aí, se lança ao outro com uma forma, vai ao outro nessa contemplação, né? Nessa realidade interior, né? E, a gente também poderia nomear a oração contemplativa de uma maneira mais, mais própria como a oração interior, né? Como a oração, talvez, aquela oração mais íntima, né? A oração mais profunda, não que as outras, mas seja uma oração interiorizada, né? Então, não sei, não sei se é isso, mas eu viria por essa ótica de entender... É isso aí sim. É isso aí sim. Então, deixa eu falar só uma coisa, eu não estou lendo todos os parágrafos, de cada parágrafo, eu estou destacando uma partezinha, entendeu? Porque, senão, a gente se bobear, fica em um parágrafo só, porque tem parágrafos que são muito ricos e longos, então estou pegando só um trechinho de cada um deles. No parágrafo 2, 7 e 10, vai dizer assim, a escolha do tempo e duração da contemplação depende de uma vontade determinada, reveladora dos segredos do coração. Não se faz contemplação quando se tem tempo, ao invés, olha isso, arranja-se tempo para estar com o Senhor. Bom, é necessário disciplina? O amor também se revela na disciplina em procurar o amado? Olha isso, essa é a pergunta de agora. Quem não tem disciplina não vai procurar o amado? Nunca vai ter tempo, né? Agenda de quem não tem disciplina, de quem não tem sede desse amor, nunca vai ter tempo. É isso? Eu creio que a disciplina é o que favorece, né? É a realidade favorável, porque é como assim, quando você me vê a imagem, existe uma semente que é boa, mas se a terra não for arada, não tiver o mínimo de realidades favoráveis, por mais que essa semente tenha um potencial muito grande de fruto, ela não dá. Então, eu creio que a disciplina é o ambiente favorável que é necessário para que se possa ter um desenvolvimento da relação com deles, né? Então, a gente tem que entender a disciplina como aquele habitat, né? Aquilo que é necessário para que possa acontecer. Vou dar um exemplo nosso aqui. O que que a disciplina seria a internet que me conecta, te conecta, conecta, conecta aqueles que estão nos acompanhando, né? E aí, aqui a gente pode trocar, aqui a gente pode rezar, aqui a gente pode receber a palavra, aqui a gente pode contribuir, né? E aqui a graça acontece, né? Então, se é abertura, né? É abertura para que a gente fala tanto de abrir coração, né? O abrir coração é essa disponibilidade. Então, quando a gente fala de disciplina, mais do que falar do que uma normativa, mas é essa verdade de abertura para que isso possa acontecer, para que essa relação... É aquela realidade, né? Como a amizade, ela requer encontros, requer contato, requer troca, né? Como que eu vou dizer que eu sou amigo de alguém se eu nunca quero estar com essa pessoa, eu não faço questão, eu não faço um sacrifício, talvez na minha agenda para encontrar ou para perder ou ganhar um tempo num contato, numa troca de mensagem, numa ligação. Então, acho que a disciplina seria isso, né, Alexandre? Eu vou, eu vou assim, com muito carinho, né? Tentar traduzir o que é que eu encontrei aqui. Olha e fala, a escolha do tempo e a duração da contemplação depende de uma vontade determinada. Então, precisa que aquele que quer encontrar a Deus e contemplá-lo seja determinado. E aí ele continua, reveladora dos segredos do coração. Se eu, de fato, quero encontrar a Deus e aí eu me determino a isso e, portanto, eu faço o tempo acontecer, eu consigo organizar a minha vida de maneira que esse tempo exista, isso revela que o meu coração ama a Deus e quer mais dele. Agora, o contrário também é verdade. Se eu nunca consigo e depende de uma determinação da minha vontade, revela o contrário. Se eu nunca determino e encontro esse tempo, revela que, no fundo, no fundo, eu amo muito mais as outras coisas, ainda que tenham o seu grau de importância, mas que não deveriam ser nada colocadas no lugar de Deus. Então, por isso, para mim, o catecismo coloca, ela revela os segredos do coração. Ela vai revelar aquilo que somente você sabia, mas se agora você, partilhando, conversando, ou em uma vida comunitária, onde a gente percebe quem contempla e quem não contempla, a gente vai poder saber dos segredos do coração da pessoa. Se ela, de fato, ama a Deus ao ponto de conseguir o tempo para estar com ele, ou se ela está em um amor ainda muito, muito prematuro, muito limitado ao ponto de não conseguir. É, de não conseguir ou de não querer também, porque Deus também não vai tirar a liberdade da pessoa. Então, ele fala, não se faz contemplação quando se tem tempo. No dia de hoje, você esperar ter tempo para rezar, para se colocar na presença de Deus, rapaz, ninguém vai. Se você esperar ter tempo, não vai. Então, ele vai falar justamente isso, ao invés, arranja-se tempo para estar com o Senhor. O que que, esse parágrafo, eu quis pegar ele, por quê? Porque ele acaba com qualquer desculpa, qualquer desculpa, você não vai porque você não quer. E esse não querer revela aquilo que está no seu coração. Deus não está na sua prioridade. É duro? Eu acho duro. Mas, ao mesmo tempo, é um convite a gente reavaliar o quanto a gente está determinado a encontrar, a fazer acontecer esse tempo com Deus por conta do tanto que eu o amo. É isso? Vocês enxergam isso também, não? Sim, eu só acho, Alexandre, que eu concordo, só que eu concordo no sentido do amor, de fato, eu acho que a contemplação, esse escolher o tempo, ele, a contemplação em si é uma escola de amor. Quando a gente ainda não entendeu essa dinâmica, eu não acho que você falou assim, ou não ama, ou não quer amar, ou, não, eu esqueci quais foram as opções que você deu fora disso, mas eu ainda colocava uma opção de a pessoa ainda não amar, ela ainda não está no estágio de amar, porque eu não acho que quando a gente coloca outras coisas no lugar de Deus, a gente está amando. Talvez a gente está numa relação talvez de satisfação, numa relação de somente de, enfim, eu não abro mão das coisas, vamos dizer assim, do mundo, do prazer, de tudo, porque eu estou ainda na mentalidade que essas realidades são o amor, e o amor da contemplação, esse amar da contemplação está para além de uma realidade de satisfação do eu, do tudo, é uma outra, é uma outra realidade, entende? Sim, então nós estamos falando a mesma coisa, só que com outras palavras, eu estou dizendo porque dando opção e até eu acho que isso é muito duro, como você falou, eu acho que é muito duro, não é só porque a gente é, não é duro, primeiramente porque talvez de fato não estejamos amando a Deus, mas é, e mais duro ainda porque talvez não estamos amando nada, está entendendo? Não estamos amando nada, ficar apegado ao mundo não é amor, aí é mais duro ainda, então, o pior, eu não estou amando a Deus, é também, porque Deus é o amor maior, mas é olhar para a gente e falar assim, gente, eu estou nessa vida e eu não estou fazendo a experiência maior que Deus me dá nessa vida que é amar, entende? a oração... Eu não estou vivendo, quase dizendo isso, eu estou aqui, mas não estou vivendo o que eu poderia viver, né? porque a oração de contemplação, até pegando o conceito de Santa Teresa de Águila, que ela coloca, como ela é uma realidade profundamente interior, ela também sinaliza que ela é uma forma de amar a Deus e é uma forma desse amor estar em mim, desse amor ser movimentado em mim, então, se essa realidade não se vive pela disciplina, enfim, na verdade, talvez eu possa chegar à conclusão que eu não amo a Deus e não amo coisa nenhuma, que é pior ainda, entendeu? Já estou vivendo em terra. Eu não sei se o que eu vou comentar agora vai ser um pouquinho de spoiler, mas assim, talvez seja um ponto que a gente vai comentar lá para frente, mas se vocês quiserem, eu paro, que é a ideia da palavra, contemplar, né? desde que sobre o tema eu não consegui não pensar nisso porque tive a graça de dar alguns cursos sobre história da arte e a gente trabalha esse termo, contemplar, né? O que eu trabalho com os alunos lá é essa ideia, no truco do aula para adultos está mais fácil trabalhar isso, você precisa aprender a contemplar, ou seja, o que é contemplar? Você pode ver as coisas, olhar as coisas, passa rápido, mas contemplar uma obra de arte você vai parar e vai se deter naquele objeto. Estou dando spoiler já, não estou? Não, pode ir embora. Desculpa. É que assim, então assim, é essa a realidade de você se deter diante de algo. Isso é, eu estou falando a palavra contemplar, tá? Dentro da perspectiva da arte. É claro que aí depois o padre vai trazer outras perspectivas também. E aí eu trabalho com os alunos lá essa realidade de você aprender a educar o seu olhar para perceber naquela obra de arte o quanto ela é bela. E aí eu trago a realidade do que o Alexandre estava trazendo da ideia da disciplina, né? Então assim, nós precisamos e há uma necessidade nossa para contemplar a beleza de Deus eu preciso parar o seu ficar agitado igual Marta Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas mas Maria estava fazendo o que? Maria estava contemplando o Senhor ela estava o que? Parada diante do Senhor então há a necessidade de dessa realidade da disciplina sim precisa se movimentar em relação a isso precisa ter um movimento nosso é claro que vem a graça de Deus e age sobre nós em relação a isso mas é preciso ter um movimento nosso e basicamente o nosso movimento vai tudo ao contrário do que dizem para a gente fazer de ser agitado de fazer um monte de coisas que é a ideia do parar para contemplar do parar para enxergar que há muito mais muito mais de Deus muito mais da beleza de Deus muito mais da graça de Deus do que nós já experimentamos até talvez então acho que eu me adiantei mas desculpa parágrafo 2713 bom é claro que a disciplina é necessária eu gosto de falar da disciplina porque eu eu acho muitas vezes que nos tempos de hoje a disciplina é tida como uma realidade que não ela ela está fora do amor parece que não sei eu sou disciplinado no sentido de alguém me concede um exercício de disciplina inclusive o próprio Deus parece que não é amor eu vou falar o meu pai me colocava de joelhos quando eu errava ele me colocava de joelho não era só eu era eu e minha irmã o castigo era esse fica de joelho no canto da parede aparentemente a disciplina se eu olhar só o fato de estar de joelho de cara para a parede eu posso ignorar que ali existe amor de pai querendo que o filho não erre eu acho que às vezes tem muito essa ideia falou de disciplina parece que o amor não pode caminhar junto bom mas vamos para o próximo parágrafo que você falou com relação ao dom porque segundo segundo você falou e segundo o padre falou às vezes a pessoa não consegue não foi isso que o padre falou ela quer amar mas ela não está ainda nesse nível e olha o que então esse parágrafo parágrafo 2713 vai dizer assim a contemplação é a expressão mais simples do mistério da oração então é a expressão mais simples do mistério da oração aí agora vem aquilo que eu acho que socorre a todos nós é um dom uma graça só pode ser acolhida na humildade e na pobreza então não sou eu que ainda que eu queira me disciplinar eu não com a minha disciplina eu não garanto entrar em contemplação eu preciso da graça eu preciso de um dom então se o dom não chega se o dom não me atingiu ainda ou a graça passa como Santo Agostinho fala que ele tem medo da graça que passa ainda que eu lute com uma disciplina vamos dizer assim eu posso não chegar a viver uma realidade de contemplação então contemplação precisa da graça certo senhores? claro a graça sem a graça não há nada sem a graça não tem graça sem a graça nada acontece sim eu acho que pegando isso Alexandre sabe o que me vem na cabeça aqui agora? sim eu estou muito aleatório hoje é me vê na cabeça quando você estava falando da graça tudo também da disciplina eu estava falando assim a oração contemplativa é um dom que a gente recebe e aí eu trouxe me veio a imagem da criança né é necessário e também é necessário que os pais disponibilizem até mesmo eduquem a criança e uma das coisas que até hoje até em outras áreas foi colocada é que é necessário que a criança brinque a brincadeira para a criança ela é um lugar muito de desenvolvimento eu queria fazer uma relação do brincar com a contemplação porque o brincar por mais que a criança esteja ali com coisas ela tem uma realidade interior que está movendo ela ela tem uma a imaginação ela tem a realidade né que ela internaliza aquilo né na verdade pela brincadeira a criança ela internaliza aquilo e eu eu lembro que tem essa questão de que contemplar é ter essa 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 relação de querer estar nessa nessa relação nesse movimento com Deus como uma criança ela brinca e aquilo ali traz satisfação e também leva essa realidade interior por isso que é dom né me veio muito aquele quadro do Blaston né que eu tenho até na minha que Deus é meu amigo e brinca e brinca comigo eu acho esse quadro profundamente contemplativo né você parar com ele imaginar o Deus brincando com você né essa realidade e quando você pega muitas vezes os relatos de alguns santos tudo você percebe essa simplicidade de uma brincadeira de criança né eu acho que pega muito isso e que Deus ele fala através disso e ele age ele está ali em relação eu não sei porque mas entende que na relação dos amigos nem toda conversa com amigo tem um objetivo para além daquilo aquilo ali já é o objetivo né o estar brincar aquilo que está acontecendo sim sim porque as vezes a gente tem uma relação com Deus muito útil né muito utilitarista para Deus para Deus me mostrar isso para Deus me iluminar naquilo né Deus é como sempre meio e quando a gente está falando de contemplação a gente está falando que Deus é o fim é ali é aquilo ali não tem nada para além daquilo ali então é é Deus por Deus não é porque né então a contemplação eu não sei se eu quis não eu estou adorando eu concordo eu inclusive é o seguinte eu vou sugerir ainda tem várias definições aqui muitas do catecismo mas isso que o senhor trouxe eu acho que ela vai muito direto naquilo que o Papa Francisco ensina como contemplação que é uma realidade de entrar no texto o catecismo vai falar isso também que a palavra é caminho de contemplação o silêncio é caminho de contemplação mas continua sendo definições e o Papa Francisco ele tem uma fala e essa fala foi em 2015 ele ele então ele ousou ensinar nós a cada um de nós a como contemplar e eu acho que ele sai muito nessa linha que o senhor falou que agora é só eu e ele é eu e Deus então a procura é necessária mas agora eu já encontrei então eu só quero ficar né eu só quero estar com ele então até por conta do nosso tempo eu penso que a gente podia já comentar a realidade daquilo que o Papa Francisco fala até porque para mim ele simplifica algo que parece ser muito difícil e talvez alguns irmãos podem também estar pensando isso nossa contemplação é muito difícil e quando a gente lê o que o Papa Francisco escreve a gente vai falar assim nossa é muito fácil qualquer um pode ousar a querer de alguma forma claro recebendo o dom entrar numa realidade de contemplação vamos lá porque aí a gente eu acho que acaba dentro do horário e dentro dessa visão mais lúdica mais presa nesse estar na presença de Deus e porque eu estou com ele eu contemplo a ele pode ser eu gostei muito dessa dessa humilha do Papa porque primeiro ele parte de uma questão muito muito católica muito tradicional que é ele fala ele começa a ensinar a contemplação a partir da própria palavra de Deus né e ali ele faz ele faz na verdade até a gente se lembrar o roteiro o roteiro original da Alexo Divina né ele tem a contemplação é um dos estágios se eu não me engano é o quarto estágio a contemplação e que de fato a contemplação é algo bem concreto né bem concreto mas é essa a realidade da palavra em mim então o Papa ele trabalha com essa realidade ele dá alguns exemplos se alguém quiser tá na tela que ele sai de Tchau Letéia ele pega as passagens né e na verdade ele não só lê aquilo né não só lê aquilo mas ele imagina ele se coloca na cena Alexandre eu acho isso tão maravilhoso porque se nós tivéssemos o costume de fazer isso em cada evangelho dominical cada liturgia enfim como que as nossas participações inclusive o catismo da igreja católica faz uma relação da contemplação com a liturgia também né então é muito importante eu acho que isso é uma realidade pra vida sabe eu acho que é uma realidade que a gente pode trazer de não ler a palavra como algo distante mas utilizar daquela palavra sabe se denunciar nos gestos de Jesus se você pegar o evangelho de Lucas dos evangelhos de Lucas Lucas ele é tão detalhista nos gestos Jesus que toca Jesus por exemplo tem um evangelho que é o evangelho da cura leproso em Lucas e parece isso em Lucas que Jesus toca no leproso e diga ser curado gente isso é muito lindo porque no antigo testamento não se podia tocar em leproso era passível de punição entendeu então quando nosso senhor ele toca é como se ele fala assim olha a dinâmica mudou não sou eu que me contamino sou eu que contamino agora com a minha misericórdia né então por que que não se podia tocar no leproso porque tocar em alguém com rancenias é contagioso mas pra Jesus é ao contrário ele toca o amor o amor é que é contagioso pra Jesus o amor é porque o evangelho de Lucas é o evangelho da misericórdia então é isso que agora ou é a cura né é a cura e ele que contagia imagina a gente fazendo uma você levando isso pra sua oração e colocando né aquilo que é lepra na gente entender que isso é desejo do senhor tocar as vezes nem a gente quer tocar nas nossas lepras gente nem a gente tá com vontade a gente tá a vida toda aí fugindo das nossas lepras e aí a gente escutar uma palavra e contemplar nisso e colocar isso se colocar nessa condição do leproso olha que isso é uma oração pra vida gente né pra muita coisa então é muito importante eu acho que essa didática do Papa Francisco né essa ele trazer isso e eu não sei se você você percebeu Alexandre é uma coisa tão simples que eu acho que não tem contra-identificação não tem contra-identificação uma criança que já tá na alfabetização ela consegue contemplar ele mesmo vai falar né na homilia fazer oração de contemplação é simples ele já abre assim né pra aparecer justamente desmistificar parar parar com esse negócio de achar que são almas especiais né aqueles eleitos aqueles santos que ainda fecharem e agora foi a verdade de travar ai Jesus o Alexandre acabou né deixa eu tirar ele aqui rapidinho tá bom então eu consegui ele conseguiu voltar ele tava comentado da homilia do Papa enquanto ele não volta assim também quero dizer que essa homilia do Papa de fato é muito boa o Paulo Francisco ele tem disso né ele tem uma uma linguagem muito simples de uma forma muito direta de falar né não sei se essa essa proximidade dele com a gente aqui latino-americano desse jeito de falar não sei se tem a ver com isso mas ele tem um jeito muito muito simples de falar e muito direto né e nessa homilia ele 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 deixa bem claro né pra gente poder ouvir o evangelho ele passa e é uma questão também né muitas pessoas podem falar não mas tem o tempo né ah eu não tenho tempo pra isso eu não tenho tempo pra aquilo e o Papa fala isso ó só você parar de ouvir a novela ele fala bem claro isso para de ouvir a novela para de ouvir a fofoca do vizinho que você vai conseguir ver isso e de fato é isso se a gente se deter um pouco nem precisa de muito quer dizer é só um pouco eu vou dar uma indicação o que é bom a gente indica né tem um padre muito bom chamado padre Rodrigo Vieira que ele faz uma homilia na web tv retentua palavra da salvação né então ele ajuda também a gente poder contemplar o evangelho destrinchando aquilo que está no evangelho e trazendo uma reflexão sobre isso né e também nós podemos fazer isso queridos a pedido que a gente vai ler e o Papa fala isso vai lendo só uns trechinhos vai começando aos pouquinhos para que a gente possa entender isso é uma história isso é real isso aconteceu e eu posso encaixar naquilo ali eu posso tirar dali dos detalhes e isso pode enriquecer a minha vida espiritual vai lá pai não sim eu acho que a simplicidade do Papa de falar de coisas cotidianas de trazer muitas dessas coisas talvez as pessoas até podem achar que não se identificam com elas que são que não se e colocar isso no cotidiano no dia a dia colocar isso na vivência que cada um tem essa realidade então eu acho muito importante isso do Papa trabalhar essa realidade então quando ele fala quando ele traz a palavra de Deus e trabalha com essa realidade então ele aproxima ele aproxima e possibilita que as pessoas possam perceber que é possível que não é uma coisa tão distante e que se pode viver isso que se pode trabalhar que se pode vivenciar é interessante que quando a gente fala vai pegar na história até mesmo da vivência religiosa da oração contemplativa muito se pensou que a oração contemplativa você tinha que ter um determinado uma vida totalmente disponível para isso até mesmo muitas das vezes na vida religiosa na vida monástica é muitas muitas das vezes na vida monástica se fez uma divisão né se fez uma dicotomia de que existiam as pessoas existiam por exemplo os monges ou os religiosos contemplativos e aqueles que talvez não tinham um determinado tempo para viver assim muito grande não poderiam ser chamados contemplativos se eu não me engano é só um eu caí não caiu tá voltando não, não tá aqui tá aqui é, mas caí fiquei um tempão fora bom, perdi alguma coisa ou eu posso não, não não, não não, não 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 ah, então beleza continua que eu entro aí no assunto ou vocês querem que eu vá falando alguma coisa com relação ao homilismo não, eu só tô completando o que você tá falando que a gente tá falando do Papa que o Papa aproxima muito né, que ele tem consegue ele consegue mastigar coisas passar né, pra aproximar muitas vezes por exemplo contemplação né, muitas vezes pra nossa linguagem espiritual contemplação é coisa altíssima é uma teologia dual e aí ele começa a falar não, a contemplação ela é ela pode ser também ela é possível ser bebida no feijão com arroz né e eu tava falando eu lembrei que por exemplo quando você pega lá na regra dos ciências na verdade não é na regra dos ciências mas quando é uma descrição é um texto de São Bernardo que achava-se que o monge por exemplo contemplativo era só aquele que tinha ofícios de oração né ou aquele que era da liturgia e que tinha muitos tempos de oração e São Bernardo ele desmistifica isso que a contemplação não é contrário a missão ao trabalho mas que existe a contemplação da oração da liturgia da palavra de Deus que é os tempos de parada com Deus mas no trabalho mas no no momentos talvez até mesmo de missão os momentos que a gente está em algumas atividades manuais se a gente faz a memória de Deus se a gente coloca se faz o trabalho de memória de Deus isso também pode se tornar uma contemplação né então pra pra mostrar que é a realidade contemplativa ela não só é somente uma realidade talvez como se fosse uma meditação uma coisa assim mas ela também ela pode ser também vivenciada em meio às atividades né em meio aos processos da nossa vida enfim é isso vai de conta com tudo que a gente tem falado nessas lives né padre tudo é tudo é possível pra nós nada tá afastado não é pra ah não é só pro é só pro clero não é só pra quem é consagrado não quer dizer pra todos nós todos nós somos chamados a isso todos nós somos chamados a ter uma vida com Deus né todos nós somos chamados a contemplar temos recebemos esse dom de Deus né a questão é como vamos colocar em prática né eu volto ai já tem até uma pergunta aqui eu volto aquilo que eu falei né da gente poder se dedicar um pouco a isso também Deus nos dá a graça é claro que ele dá né mas se vou usar um exemplo mais claro ainda direto né o padre não o padre é celebratário graças a Deus mas eu e o Alexandre somos tem que explicar isso também que pode causar confusão eu sou casado com a minha esposa e o Alexandre é casado com a André isso fica bem claro fica bem claro isso para não ter problema somos homens casados então assim existe a necessidade por mais que as nossas esposas saibam que nós a amamos existe a necessidade de comunicar esse amor seja com as palavras seja com os atos com os gestos com as atitudes né então a minha pergunta se eu digo que amo a Deus como eu não comunico esse amor a Deus como eu não deixo me encantar por esse Deus se eu me encanto pela minha esposa que é uma mulher que é falha que tem os seus pecados como eu não vou me encantar por alguém que é tão extremo e tão maravilhoso quanto Deus como eu não vou contemplar eu volto essa ideia da beleza também isso está na minha cabeça a beleza de Deus Deus é belo não é nada mais belo do que é Deus a criação de Deus manifesta da sua beleza nós seres humanos deveríamos nós manifestar a beleza de Deus como não vamos nos deliciar com essa realidade deixa vocês falarem um pouquinho também quer que eu traga a pergunta não deixa eu falar então o que o Papa diz porque ele simplifica demais tudo com relação a contemplação aí o padre ou você querendo completar completam porque é muito simples o que o Papa ensina e se vocês não quiserem completar aí abre pra pergunta o que vocês acham porque já está dando uma hora então olha só o Papa fala assim fazer oração de contemplação é simples basta pegar o evangelho ler imaginar-me na cena imaginar-me o que acontece e falar com Jesus como me vem ao coração gente é muito simples vou repetir basta pegar o evangelho ler imaginar-me na cena imaginar-me o que acontece e falar com Jesus como me vem do coração é muito simples não é não ele de certa forma ele ainda vai falar assim mais adiante a oração de contemplação só é possível de se fazer com o evangelho na mão então o que acontece você abre o evangelho abre a sagrada escritura você lê na simplicidade e você se coloca no texto você imagina estar lá dentro daquele momento né você se imagina lá dentro imagina o que acontece e fala com Jesus aquilo que vem ao teu coração a respeito daquela cena que você se colocou pela imaginação ali dentro eu achei fantástico eu estou até agora desde quando eu li eu estou falando assim gente quanto tempo eu perdi verdade né eu quando lendo esse texto eu só lembro dos exercícios de Santo Inácio que é o papel jesuíto então isso aí é a escola mais simples quem já fez o retiro dos exercícios de Santo Inácio de Loyola eu recomendo eu fiz na época do seminário é maravilhoso porque não tem não tem mistério os exercícios espirituais de Santo Inácio é a palavra de Deus né é a palavra de Deus e essa realidade contemplativa o que o Papa está falando é o que? é isso é a oração do coração a oração do coração você essa simplicidade que quando o Jorge estava falando antes da questão do contemplar do ver do parar do silenciar né eu acho que isso é muito importante numa cultura que a gente vive hoje tão barulhenta né mas quando ele falou da necessidade de contemplar me lembrei muito também daquele livro que a gente até na comunidade a gente já citou muitas vezes que é o do Henry Noé que é a volta do filho pródigo o filho pródigo ele escreve esse livro quando ele vai ao museu russo e fica horas contemplando né ele fica horas contemplando a obra de arte e que é uma obra de arte belíssima inclusive depois ele ganha uma réplica e depois ele coloca aquilo no escritório dele e dali sai o livro né que é maravilhoso o livro é em cima do quadro de Rebrante né sim que é em cima da palavra que é um bíblico que é pintado né então isso muito comum aquilo que o Papa que o Papa tá falando e de fato aí vem a questão do 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 voyeurismo né que essa realidade do o voyeur é o olhar né o rezar com o olhar né o rezar com essa realidade da contemplação de que vem com o olhar né é interessante que na contemplação os sentidos eles estão eles estão a serviço né é o sentido o silenciar o que a gente tem que silenciar pra gente escutar com o nosso interior né pra gente escutar com o nosso interior por que a gente tem que muitas das vezes o olhar o contemplar o olhar fixo né pra também essa realidade ajudar nessa tocar eu 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 penso Alexandre que a simplicidade do Papa ela remete a essa realidade de que é às vezes é na simplicidade que a gente integraliza né às vezes as coisas muito complexas né elas nos fragmentam muito elas nos fragmentam então às vezes quando a gente escolhe o caminho da simplicidade da pequenez essa realidade tem o poder de integralizar né de unir aquilo que está contrário de harmonizar trazer a homeostase aquilo que é ambivalente na gente né então o equilíbrio né o equilíbrio então eu eu creio nisso né eu acho que a simplicidade ela tem esse poder tão é sim sim não tem não tem muita palavra mas de de trazer e unificar aquilo que muitas vezes está fragmentado né gente amém então só para quem quiser anotar a orientação do papa contemplação é simples basta pegar o evangelho ler e imaginar-se na cena imaginar-se no que acontece e falar com Jesus aquilo que vem ao coração então acho que aí eu acho que é um bom momento para a gente terminar a live mas abrindo para as perguntas né eu acho que essa explicação do papa faz com que todos nós saibamos que a contemplação é para todos todos tem condição de ler o evangelho se imaginar nele imaginar naquilo que acontece e falar a Jesus aquilo que vem no coração vamos para a pergunta Jorge vamos vamos para a pergunta a Alessandra aqui da comunidade da Sônia Vargas falando o seguinte a contemplação não poderia ser também sobre a forma do nosso diário bíblico contemplar a palavra e a contemplação da prática da tentativa de aplicar essa relação eu quero deixa eu voltar que eu não tenho gente a ver quando eu voltar a contemplação não poderia ser também sobre a forma do nosso diário bíblico está perguntando do diário bíblico aí a Alexandre acho que vai para você agora contemplar a palavra e a contemplação da prática da tentativa de aplicar essa relação do dia a dia posso entender? estou meio confuso eu vou deduzir o que eu não entendi mas para mim é claro é fazer uma relação do nosso diário bíblico que nós fazemos através da metodologia da lexo divina a leitura orante da palavra de Deus onde dentro dos passos são quatro passos um dos passos o padre falou isso agora há pouco um dos passos é a contemplação e a contemplação é essa realidade de depois de eu mergulhar na palavra porque se o primeiro tópico é ler o texto o primeiro passo da lexa divina é ler o texto o segundo é o que o texto me diz é eu entrar no texto aonde eu estou naquela cena então se eu estou naquela cena o texto agora ele não é algo que me é estranho ele é direto para mim ele fala no meu coração eu estou ali naquele texto é o segundo passo da lexa divina o terceiro seria a oração que é diante da cena que agora eu estou dentro o que que eu digo a Jesus foi o que o Papa acabou de falar fale no coração fale que vem no seu coração diante dessa realidade de você ter se imaginado dentro da cena e o quarto passo aí eu estou falando bem definido mesmo seria a contemplação olhar o que o texto produz em mim o fruto do texto já que eu entrei no texto já que eu falei com Jesus quais os frutos qual a obra que eu vou contemplar porque a palavra de Deus ela quer realizar algo em nós e eu posso de fato esperar que ela realize então eu posso olhar para a palavra e perceber que ela quer e está agindo na minha vida ao ponto de transformar porque a contemplação também é transformadora você se transforma naquilo que ama e a contemplação é você dar esse tempo dar essa dedicação ao amado no nosso caso Jesus então você se transforma naquilo que você ama por isso que também está no catecismo da igreja eu não falei esse parágrafo mas um dos exemplos de contemplação é o exemplo de São Curadarce eu olho para ele e ele olha para mim então diante de tudo aquilo dos três primeiros passos do diário bíblico o quarto eu vou deixar eu vou reservar um tempo para perceber o que a palavra quer realizar em mim e percebendo o que a palavra quer realizar em mim contemplando a realidade de uma palavra que não volta para Deus sem produzir o seu efeito aí eu também faço a minha parte eu vou ter o meu ato concreto ou seja eu vou transferir para a vida aquilo que a palavra quer realizar através daquela leitura orante então se é uma leitura que me faz caminhar para o arrependimento eu tenho que ter atos de contrição de arrependimento se é um ato uma leitura que me leva a realidade de eu me deparar com o pecado então um ato concreto é eu confessar sacramentalmente então eu vou e busco a confissão sacramental então o que eu entendi Alê é que você faz a ligação entre contemplação oração e a vida cotidiana é isso para mim tem tudo a ver e é por aí mesmo a contemplação quer transformar a minha vida para que eu me torne como o meu amado se o padre quiser completar alguma coisa eu creio que eu creio que às vezes pode estar muito no imaginário das pessoas que essa aplicação do final da lexo divina está diretamente relacionado a fazer algo mas não necessariamente às vezes é fazer às vezes é só transbordar essa graça como você falou às vezes uma contemplação de uma lexo divina é naquele dia Deus te propõe a olhar alguma situação de uma outra forma então isso não necessariamente tem algo prático mas é um ressoar daquilo que recebeu então isso toca o cotidiano e também tem vezes que toca a realidade de praticar de agir mas essa contemplação está para muito além de talvez de ter uma prática está na prática mas também ela pode se transbordar de uma outra forma eu não sei se colabora mas por exemplo hoje o meu diário bíblico eu fiz em cima do evangelho que vai narrar a mulher que lava os pés de Jesus com suas lágrimas enxuga com os cabelos beija os pés do senhor e lá Jesus vai dizer ao anfitrião que também tinha o nome de Simão mas era o fariseu não Simão Pedro e ele vai falar que os muitos pecados que ela cometeu foram perdoados porque ela muito amou hoje hoje a minha contemplação foi fazer de tudo para amar a Deus só que eu não fiz exatamente nada eu queria ter pensado um ato por exemplo eu podia ter pensado então eu vou dar esmola ao pobre porque eu dando esmola a um pobre eu vou estar amando a Jesus não eu não tive nenhuma ideia que eu pudesse traduzir em atos para amar a Deus porque foi isso que o texto me levou a refletir eu queria amar como aquela mulher amou a Jesus mas por outro lado Deus me deu a oportunidade foi isso que eu pedi também que o Espírito Santo me desse a oportunidade de alguma maneira amar Jesus e ele me deu fazendo justamente com que eu não praticasse algo que eu sei que não era a vontade dele e eu não pratiquei eu não fiz aquilo não foi porque eu tinha forças para não fazer eu tinha forças eu tinha motivo não me faltaria disposição para fazer nem a inclinação para o mal para fazer mas o Espírito Santo evitou que eu fizesse então simplesmente foi um ato passivo eu tenho certeza que foi o Espírito Santo é que ganhou para mim essa possibilidade de amar a Deus deixando de fazer algo que desagradaria a ele então não foi algo que eu executei que eu fiz foi algo que eu contemplei o Espírito Santo fez e eu só colhi o fruto eu só colhi a obra dele na minha vida eu tentei exemplificar aquilo que o senhor falou viu padre maravilha é isso listou creio que mas é isso padre isso que o senhor falou está certo sim é isso mesmo é isso mesmo porque muitas das vezes a contemplação ela está muito ela é muito encarada numa forma prática de uma prática concreta alguma coisa e não deixa é só a gente entender isso de uma maneira mais creio que é isso de uma maneira também passiva de uma maneira também talvez de uma nova visão de uma maneira enfim pode também ter atitudes mas não necessariamente uma atitude concreta assim de fazer algo pode ter mas não só aqui amém tem mais alguma pergunta Jorge não 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 tem mais nenhuma pergunta eu só quero pedir aqui os irmãos que estão acompanhando você que está acompanhando o vídeo já gravado tem alguns irmãos que acompanham comentam muito obrigado pode comentar deixa aqui a sua pergunta na live da semana que vem a gente a gente responde teve alguma dúvida sobre o tema que nós partilhamos aqui pode deixar aqui a sua pergunta quando fechar aqui a live ou com o vídeo você assistindo o vídeo gravado e a gente vai responder na próxima na próxima live deixo também aqui avisado que essas lives sobre vida espiritual estão numa playlist aqui no canal do youtube chamado vida espiritual então todas as lives que a gente fez sobre esse tema estão lá separadinhas você pode assistir uma a uma com calma ruminar o conteúdo aproveitar de tudo aquilo que está sendo trabalhado nessas lives deixo mais alguns convites primeiro amanhã às sete e meia da noite temos no instagram partilha jovem às dez horas da noite aqui no youtube programa nas mãos do amor e já se prepara que no dia 25 de setembro vai começar a nossa novena das rosas a gente vai ter a divulgação em breve 25 de setembro vai ser online infelizmente tem que ser tudo online vamos rezar a novena das rosas e teremos o nosso chuva de rosas temos irmãos que já acompanham eu sei que estão ansiosos pela chuva de rosas infelizmente só online no dia 3 de outubro então fica atento aí às mídias que a gente vai estar divulgando mais isso mas já fica já o gostinho aí pra você tá se preparando reservando aí o dia pra participar junto com a gente amém e nós pedimos pra que divulguem né compartilhem o vídeo seja um evangelizador junto conosco né nós agradecemos profundamente essa ajuda padre o senhor pode dar a benção final pra gente poder dormir vamos pedir a benção de Deus essa noite que nós cada vez mais possamos conduzir pra as mãos profundas e que sempre mais possamos amá-lo buscar né aquele que o nosso coração ama e nele ter as nossas delícias senhor esteja convosco ele está no meio de nós desça sobre vós e pensa para sempre a benção de Deus todo poderoso pai e filho e espírito santo amém amém